Boa noite senhoras e senhores Somos a diversão da noite É os gêmeos da putaria Ih, cês não tão entendendo, só cura Eu vou pro Paraguai, passar na Colômbia Vou lá pra Dubai, cês não tão entendendo mesmo Vou buscar outra carga, vou vender uns prensado maquilho Eu vou comprar maconha, porque o dinheiro é meu Eu faço o que eu quiser, não foi tu que me deu Eu faço o que eu quiser, porque o dinheiro é meu Deu, faço o que quiser, não foi tu que me deu Deu, faço o que quiser, porque o dinheiro é meu Vamo pro baile, é o Serrão Alô binário, alô coqueiro E o campinho, rua d'água Mas hoje eu vou pular pro binário, porque lá o bagulho vai tá gostosinho, entendeu? Aí, ah, 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 putaria Olha que loucura, meu copo, alô tadinho Eu chave, eu chave, não fica vazio, que além do Kamek, Serra, tá lotado Bailão no binário, nesse tempo frio, quarenta, nem rosa de quatro, jogando a bunda Deu, tá nublado, gente, o cheiro do skaque Ela é em cima do carro, mostrando a popinha da rabeta pros peixe grado Ela é em cima do carro, mostrando a popinha da rabeta pros peixe grado Ela é, ela é em cima do carro, mostrando a popinha da rabeta pros peixe grado Ha, 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 é o Gêmeos da Putaria De outro planeta Gêmeos da Putaria Seja o traite a rabeta, só a coro Isso é o Paris